Eu não sei se essa mulher tá aqui, a mulher que eu encontrei ontem, quando a gente chegou, ela disse que ia embora, então eu acho que ela não tá aqui, mas gostaria de contar pra vocês o que eu vi ontem, uma mulher jovem, quando a gente chegou aqui, ela veio falar comigo, e ela tinha uma tatuagem no braço, ela tava chorando, e ela disse, a minha filha gostava das suas músicas, a minha filha cantava as suas músicas, e eu conheci você por causa dela, normal isso acontece, muitas pessoas falaram isso já, até porque eu tenho sempre uma intimidade muito boa com as crianças, eu acho que é porque eu sou do tamanho delas, não sei se elas acham que eu sou a Maísa, mas é sempre muito bom, gosto de crianças e elas gostam de mim, então até então tudo bem, mas ela chorando disse, a minha filha morreu, acho que no ano passado, e essa foi a última cartinha que ela me escreveu, tava escrito na cartinha que ela tatuou no braço, minha última cartinha, e vários coraçõezinhos, em vermelho, e embaixo, a assinatura dela. O que é que a gente tá gravando no coração das pessoas? O que é que a gente tá gravando na pele das pessoas? O que é que a gente está deixando pras pessoas? Nas pregações de hoje, a gente ouviu, eu acho que foi na do Padre Lúcio que ele dizia, ou ontem, não sei, bom, foi hoje né, claro, e ele disse, que dinheiro não vai adiantar, deixar uma faculdade pro nosso filho não vai adiantar, o que que vai de verdade fazer diferença na vida dele, mesmo que um dia a gente não esteja, o amor, essa menininha de nove anos que se foi, deixou no coração, na pele e na alma da sua mãe, muitos corações, corações de amor, corações de saudade, chora se você tiver saudade, pode chorar, que a gente como o Diácono Nelsinho bem escreveu, só se tem saudade do que é, temos que ter saudades, sim, mas sabe que a gente não pode ser de jeito nenhum, saudosista, simplesmente olhar pra trás e nossa, como eu era feliz, nossa, como tudo que aconteceu foi bom, que bom se tudo foi bom, mas a gente não pode olhar pra trás, porque passado não, a gente não pode ficar sem dormir, ansioso pelo dia de amanhã, porque amanhã pode não chegar, o que que a gente tem, fala sério, o que que a gente tem hoje, que a gente costuma chamar também de presente, 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 porque que a gente não abre o embrulho e aproveita, porque que a gente chora pelo passado, que um dia foi presente, mas que já é passado, porque que a gente se desespera pelo que nem chegou, talvez a gente nem vai estar aqui, fala sério, quantas vezes eu, você e quem você conhece, se programou no começo do ano, pra no final do ano, ir pra praia, ir pra algum outro lugar, na casa de alguém, visitar, não é? E que bom que a gente tem que programar mesmo, mas a gente tem fé, porque na verdade a gente nem sabe se vai chegar ao final do ano, não é? A gente tem que viver o hoje, porque senão a gente vive de forma irresponsável, porque a gente deixa pra depois, o que a gente deve, não pode, deve fazer hoje. Ah, sabe aquela pessoa com quem a gente tá brigado, que a gente não tá conversando muito, a gente até não foi, não foi tão grave assim, mas sabe, aquela distânciazinha? Resolve isso. Amanhã pode não dar tempo. E o tempo, ele é um pouquinho maldoso com a gente, ele é traiçoeiro, ele vem, ó, leva embora quem a gente mais amava na vida, e pode ser que depois sobrem corações, ou não. De quantas pessoas a gente hoje tem saudade, de quantas pessoas a gente fala assim, nossa, sabe o fulano, faz tempo que eu não vejo, às vezes ele não morreu não, às vezes ele tá lá naquela cidade, distante da sua, às vezes ele tá lá naquela rua, distante da sua, ou às vezes ela tá dentro da sua casa, mas a distância dos corações é tão grande. Uma vez eu ouvi o Padre Fábio de Mello dizendo assim, a gente vai cruzar oceanos às vezes, mas a gente não consegue cruzar a mesa pra olhar nos olhos de quem a gente ama. Qual é a maior distância? Daqui pra Europa, dez horas de voo, ou daqui pro final da mesa? Como a gente falou cedo, levar alegria pra nossa casa, né? A gente só leva, muitas vezes, problema pra casa, e que bom que a gente tem onde encostar a cabeça, a gente tem Betânia em casa, temos que ter Betânia em casa, e que bom se temos. Mas a gente tem que levar coisas boas também, as pessoas que a gente ama precisam de também ser amadas, terem alegria, se sentirem especiais, não é verdade? E só se dá pra fazer isso enquanto a gente tem condições. E quando que a gente tem condições? Somente hoje. Você já reparou que talvez você planejou uma viagem, planejou uma viagem e acabou não fazendo pra visitar alguém que você gostava. Mas, se um telefonema de madrugada te acordar e dizer assim, fulano morreu. A primeira coisa que a gente faz, sem mesmo pensar, é pegar o carro, pegar o ônibus ou um avião, e ir até lá, não é? Será que a gente não tá valorizando então a morte? Será que a gente não tá esperando chegar aquilo que a gente não quer que chegue, né? Aquela notícia tão triste. Mas se a gente tem condições, então, de amar enquanto a gente tem, por que que a gente só ama enquanto não tem mais chance de amar? Por que que a gente deseja abraçar corpos gelados? Por que que a gente deseja depois chorar de remorso? Por que a gente não viveu como tinha que ter vivido? Fala aí. Tô falando pra mim, tô falando pra você, é pra todos nós. Por que que a gente não aproveita o maior dom que Deus nos deu, que é a nossa vida? E o maior presente que Deus nos deu, a vida dos outros. Sabe aquela pessoa que você lembrou agora? Lembrou de alguém? Não quer dizer que se você lembrou de alguém é porque você tem que se reconciliar com essa pessoa. Não. Às vezes a gente não tá brigado com ninguém. Graças a Deus, que bom. Tomara que todos nós tenhamos o coração em paz. Mas às vezes dentro da nossa casa a gente tem pessoas lá e a gente já tá tratando elas como móveis. Porque tá tão comum encontrar elas todos os dias que a gente já não dá importância. A gente já não escuta. A gente já não fala com elas. Aquele idoso, o vôzinho, a avózinha que tá dentro de casa, talvez agora sozinha assistindo a TVzinha dela no quarto da casa. Enquanto poderia estar na sala, mesmo não escutando bem. Poderia estar lá. Mesmo talvez cheirando xixi. Poderia estar lá. Um dia a gente vai sentir falta até do cheiro de xixi. Pois é. Deus, que Deus nos dê a graça de realmente encontrar a nossa verdadeira essência, que é o amor. Encontrar de verdade aquilo que nós temos de melhor e que a gente pode aproveitar. O amor. Entregar para as pessoas que a gente tem. Ah, mas você não conhece fulano. Fulano é tão difícil. E Jesus falou que ia ser fácil. Mas falou que ia ser possível. Nem que for aquela parte que a gente lê de vez em quando na Bíblia lá. Suportai-vos. Mesmo que for suportar. Suportar é amar. Às vezes ter vontade de falar alguma coisa e não falar já é amar. Amar enquanto a gente pode. Fecha os seus olhos e canta esse efrão. Mas canta agora sentindo cada palavra que você vai cantar. Cada palavra que vai sair da sua boca agora. Ame mais. Abraça mais. Canta isso. Concentra. Fecha os olhos. Canta. Vai. Por isso ame mais. Por isso ame mais. Pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais. Ouça mais. Ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida. É curta demais. É curta demais.